O cara da rua é o da 11, não tem como, não tem jeito Esse erro da ZS vai te dar socada fora Hoje a previsão do tempo é um sol de 40 graus Muita piranha dentro da piscina, toda molheta entrando no pau Muita piranha dentro da piscina, toda molheta entrando no pau Muita piranha dentro da piscina, toda molheta entrando no pau Ela que é piroquada, vai tomar na buceta e tu faz assim Ela que é piroquada, vai tomar na xeira e tu faz assim Pena um pouquinho de buceta pra mim 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 O cara da rua é o da Rose Não tem como, não tem jeito Esse é o Dan ZS, vai te dar socada Baixa nos fluxos, só no chari